Então, o manejo de terminação é a fase, digamos assim, menos preocupante. Lógico que tem que se preocupar, por isso que está colocado entre aspas. Mas comparada à maternidade, creche, digamos assim, a maioria do trabalho já foi feito. Então, a terminação você vai observar o resultado das atividades que foram feitas previamente. Então, toda a preocupação com o desmame, a questão de segregação, o manejo da creche, a questão da instalação, o arraçoamento, nutrição, bem-estar, a questão também de manejo sanitário. Então, vem aí desde o bom do desempenho, de boas práticas de produção, que foi feito desde a maternidade, na creche, e agora vai ser observado na terminação. Então, você vai ter um ganho de peso acumulado ao longo dessas três fases. E vocês podem observar aí que a questão de genética, digamos assim, com o ganho acumulado de peso, desde o alojamento na terminação, a gente não tem tanta diferença com relação à genética. O quão de você, digamos assim, a genética tem maior peso, na questão do ganho de peso acumulado, seria na fase de creche, né, depois a perda do peso, o desmame tem uma influência muito grande, e depois na creche. Na terminação, é uma continuidade do manejo que vem sendo feito. Então, o animal já foi adaptado, já tem todo o manejo incluído naquele animal. Então, é mais uma continuidade, né, então você pode ver que não tem tanta diferença entre três níveis de genética desse gráfico ao lado aqui, tá bom? Vou pegar aqui só uma, apontando a análise para mostrar para vocês. Então, você vê que não tem uma dispersão muito grande, né, da genética aí, nessa fase. Tá, então o objetivo aqui nada mais é do que você, o animal, ter um ganho de peso, né, acumulado aí no caso, um ganho de peso compatível com a idade que ele vai ser abatido, né, então a preocupação também se cai sobre a condição sanitária do animal também, né. O manejo como é feito no mesmo sistema que foi feito maternidade e creche, né, do único lote, o ideal seria que fosse, são criações de sítios diferentes, podendo aqui, né, ter a questão, a continuidade da creche no sítio de terminação, né, ou, aí no caso, no sistema completo. Então, geralmente fazem os sistemas todos dentro, todos fora, né, em lotes fechados, desde a rotatividade aí que começou lá na maternidade. Então, os mesmos lotes são formados, vão tendo uma readequação dos lotes, né, como a gente viu na creche, para poder ter aí lotes mais uniformes, né. E o sistema todo dentro, todos fora, né, all in, all out, está associado também à questão sanitária, né, onde você vai ter animais da mesma idade, ocupando o mesmo espaço, e isso acaba propiciando a menor, né, predisposição a doenças que fossem lotes não uniformes, né, de diferentes idades, então, por isso que mantém a mesma rotatividade, tá. Mantém os mesmos grupos da creche, por quê? Porque isso torna uma etapa de onde o animal precisa se adaptar menos, então, isso significa um menor estresse, né, vai ter estresse, logicamente, por todo o transporte, modificação no ambiente do animal, né, ou se mantém a mesma, a partir da creche se mantém também a mesma local, mantendo os mesmos grupos, né, de creche, a mesma questão também hierárquica, a mesma conhecimento dele, então, diminui a questão do estresse, né. Se você altera os grupos de creche, né, você vai alterar de acordo, baseado no peso, então, tamanho, né, ou sexo, dependendo da finalidade da sua produção. Então, essa alteração dos grupos de creche, ela vai ser feita por meio dessa observação, né, de lotes, então, às vezes você tem um refugio, e na creche não teve, não deu tempo para recuperar, né, colocá-lo no mesmo desempenho dos demais, então, você tem um certo número de animais, você vai juntá-los em um único lote, e a partir dali também, você vai tentar recuperar esses animais com manejo diferenciado, mais calórico, o que exige mais cuidados, tá. Ambiência. É uma etapa da produção, né, então, isso a gente vem falando desde a maternidade, onde você vai tendo um decréscimo, né, diminuição aí da temperatura ambiente, que seria a temperatura de conforto térmico do animal, né, então, o importante é que nessa fase você tenha um ambiente controlado com menos de 20 graus Celsius, tá, nesse ambiente, por quê? Porque é um animal que ele vai estar em uma fase mais maior de desenvolvimento, ele vai ter uma atividade maior, então, isso o animal acaba gerando mais calor, só que tudo isso também tem que levar em consideração o que nós falamos sobre o ambiente, né, então, ele interfere muito, por exemplo, se ele mal tá ali num lote que tem à disposição uma lâmina d'água para refrescar e tudo mais, logicamente, isso favorece a questão da ambiência, né, Então, o espaço do que tá o suíno em terminação, também associa com relação aí à densidade dos animais ali, quantos animais por metro quadrado? Então, num piso totalmente ripado, a questão de limpeza, aspectos sanitários, também a disposição de equipamentos é muito mais fácil, então, você pode fazer um espaço, acaba tendo uma densidade de um espaço maior. Se é um completamente compacto, é um suíno por metro quadrado, né, então, o parcialmente ripado de 0,80, então, você pode concentrar mais suínos aí, pela questão da limpeza, pela questão sanitária também, acúmulo de dejetos, tudo isso levado em consideração, e quanto mais suínos, maior a geração de calor, tá? Então, se eu ter um número de suínos aí, com a cabeça, você vai ter que ter uma relação aí, e isso faz a diferença, né, então, você vê no gráfico aqui embaixo, né, os tratamentos aqui foram verificados, né, as variáveis, e aqui a densidade, né, com 0,6 suínos por metro quadrado, 0,8, né, cabeça, 0,6 suínos por metro quadrado, cada cabeça. Então, você nota aqui, né, o mesmo peso inicial, e você teve diferença do peso final. Quanto maior a densidade, logicamente, isso gera, maior a questão de temperatura, maior o estresse para esses processos de adaptação, né, e aqui um pouco mais de espesso, né, de 0,80, mesmo assim, você tem significância aí no peso final em quilos, né, que isso manda uma diferença aí de 3 a 4 quilos, tá? Ganho de peso diário o dia também muda, porque isso facilita também o raciocamento, você tem menos, né, então, a utilização dos comedores, você vai ter menos, entre aspas, competição, né, vamos colocar isso mesmo, tá? A conversão alimentar também, ela cai, ó, então, isso torna-se melhor, né, e a quantidade, a porcentagem de carne magra, no caso aqui, é menor, porque você tem maior gasto, né, aqui você tem uma densidade maior, logicamente, isso gera calor, o animal, ele fica mais ativo, então, você tem maior queima de gordura também, em quantidade, em correlação, a menor deposição, tá? Então, sempre lembrando que o suíno, também, você precisa ter um acúmulo de gordura considerável já para, é uma partilhação da carcaça, né? Então, alimentação, nessa fase, geralmente, é ração à vontade, tá? Por quê? Porque é o processo de terminação, é o processo final, o animal tem que ter um ganho de peso, né, então, aqui, após o alojamento, na terminação, você tem um ganho gradativo, né, o consumo diário de ração, aí, cada vez maior, então, na segunda semana, já vai dar um quilo e meio por dia, na segunda semana, dois quilos, de meio e meio, né, aumentando aí, semana, então, por quê? Quanto mais ele consome, ele ganha peso, ele tem desenvolvimento, mas ele vai comendo ainda, né, então, mandando aí uma ração de crescimento até os 50 quilos desse animal, e depois dos 50 quilos que o animal atinge, se dá a ração de terminação, até o momento que ele vai ser destinado ao abate, tá? Então, a ração, né, manual, tem a forma de raçoamento, também interfere, né, na questão, se é um raçoamento manual, o peso final de 119 quilos, no raçoamento automático, que é sempre, né, tem, esvaziou, né, caiu a quantidade de ração ali no pote, diminuiu, vai ter o raçoamento automático, já vai se fornecer, então, 125 quilos, né, chega aí, Então, as diferenças aí são bem significativas, né, logicamente, aí depende também da forma como é feito manualmente, né, se você tem melhor observação, se o efeito não deixa faltar, então, isso acaba favorecendo, tá? Outra preocupação que tem que se ter, né, além, a gente já falou disso na creche, além do arraçoamento, a água. A água, né, então, fácil acesso, uma altura adequada sempre, então, a presença de equipamentos tem que estar na forma adequada, então, ah, vou usar o mesmo, o mesmo barracão da creche, vou dar continuidade, logicamente, esses bebedouros, eles têm que ser colocados na altura do focinho do animal, né, se for bebedouro do tipo chupeta, então, é preciso, tá? A vazão tem que ser adequada, também é maior, tem que regular isso daí, né, então, o consumo de água, ele acaba sendo maior, né, na fase aí, de 36 até 97 dias, né, então, onde o leitão, ele vai consumir bastante água, a 5 litros, né, por dia, depois, né, dependendo, você tem uma diminuição, né, podendo chegar até 6, é de 2 litros no começo, mas você podendo chegar, na terminação, até 10 litros por dia, então, é muito importante, a qualidade, e a quantidade de água fornecida, também, para os suínos, tá? Então, colocar na altura adequada, né, então, se está ainda na creche do leitão, logicamente, tem que ser, erguida aí, numa altura maior, né, quando estiver na fase de terminação, com animais maiores, bom, é preciso monitoramento, tá? Então, geralmente, faz monitoramento aí, duas vezes por dia, né, para observar a condição dos animais, seja para a condição sanitária, se não está havendo brigas, né, questão da adaptação, se todos os animais estão tendo acesso à comida, então, geralmente, faz isso, nos principais horários aí, uma para a primeira da manhã, próxima aí ao meio-dia, e outra aí, no final da tarde, ou aí, perto das 4 horas da tarde, né, para observar também, o funcionamento dos equipamentos, se a temperatura está adequada no barracão, se está funcionando certo, tem ventiladores, o que seja, né, manejo de cortina, vem a questão também da água, da ração, então, tudo vai ficar de olho, é menos preocupante essa fase, gente, é, né, digamos assim, você tem que observar menos coisa, mas, também tem que ter, tem que ficar de olho também, não pode somente largar a ração lá, e a vontade, a ração, comedor automático, está tudo certo, e esquecer os animais, não, você tem que ver, se não está tendo nenhum, refogo também, tá, e aqui estão as metas, tá, já para a gente finalizar, essa aulinha bem curta, mesmo, eu separei, né, do manejo da creche, para um melhor entendimento, então, aqui são indicadores, que foram extraídos aí do manual, né, técnico do referência, da Embrapa Suínos, então, nessa fase, né, da terminação, a gente tem que ter, aí, pelo menos, né, então, a taxa de mortalidade, né, considerando, aí, dos leitões, até a terminação, ela tem que ser, abaixo de 0,6, né, então, isso significa, um porcento já é, um valor bastante crítico, tá, então, precisa identificar, as causas, e adotar medidas corretivas, quando você tem esse valor crítico, a conversão alimentar, né, quantos quilos de ração, para quantos quilos de peso, ele tem que ter uma relação menor que 2,6, se o animal tiver, ingerindo, maior quantidade de ração, e produzindo menos, dando uma relação de 2,8, alguma coisa está errada, seja, raçoamento, seja, né, questão do manejo, um alto grau de estresse do animal, tudo isso tem que ser verificado, e aqui está o peso médio, né, dos animais, na saída do abate, que seja, para referência, né, então, dependendo da idade, então, a 133 até os 154 dias, e logicamente, tem que ter a proporção, de ser quantos dias, né, de vida, para quantos quilos de peso vivo, então, a 133 dias, eu recomendava, a meta, é que tenha mais de 83 quilos, tá, se tiver menos 78, tem que verificar o que está acontecendo, né, então, a 140, 90 quilos, mais, né, a meta, 147, 97 quilos, e aos 154, 103 quilos, né, mas, o que a gente observa, nos, nas granjas, né, aos 100 dias, os animais, eles têm que ter, a 150 dias, perdão, os animais têm que ter 100 quilos, parece, isso acaba sendo um padrão, observado, também, aí, nos animais de terminação, tudo bem, pessoal, então, como eu falei, essa aulinha é bem curta, né, eu vou passar para vocês, vocês têm, aí, também, eu vou deixar o vídeo, de referência, da Embrapa Suínos, com relação ao manejo, pré-abate, tá, o que prepara os animais, para transporte, principalmente, a questão, né, de evitar, aí, período de repouso, quando chega no batedor, tem toda essa questão, que envolve, que logicamente, interfere, fazendo com que o animal, ele mantenha, o que foi gasto, o que foi ganho, né, ganhado também, gasto na produção, né, de custo de produção, mas o que ele ganhou, de peso, de toda a conformidade, certinho, ao longo, desses 100, até 150 dias, assim, nesse 30, 150 dias, aí, de produção, tá bom? Então, a gente fica por aqui, agradeço, aí, fico à disposição, né, pelo e-mail abaixo, aí, o stipe.robofuscar.br e nos vemos até a próxima.